Ah, um Pride. Pride é legal até. Nossa senhora, vai ser ruim da Torpener aí. Nossa, ele é super rápido, morri. Errou! Ah, meu Deus, cara. Ah, véi, que raiva. Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Yarnik Omega. E hoje, galera, vamos fazer o seguinte, que é pegar aí alguns Unix pra criar os melhores híbridos que tem. Quer dizer, a gente já criou aqui, na minha opinião, o melhor, cara. Híbrido, mas deve ter outro a mais. Cadê? Ah, tá na minha mão. Calma aí, tá aqui, aqui, ó, beleza. E, galera, eu já quero pedir aquele like, inscreva-se e compartilhe com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito o clã a crescer. E só bora, cara. Velho, eu tô muito empolgado pra fazer isso hoje, né? Porque, cara, eu quero muito usar esse item, Omega Unique Token. Na verdade, eu até já usei alguns. Eu consegui aqui pegar bastante bichinho e olha só que saiu, cara, um Yormugandr. Eu nunca tinha pego um Yormugandr antes, cara. Primeira vez, galera. Primeira vez que eu consegui um Yormugandr. E, cara, o bicho é incrível, né? Primeira vez, galera. Ele é bem fortinho até, não é ruim, sabe? E vamos ver se, por acaso, se vocês querem que eu melhorei ele, galera, deixa ele bem forte. Deixa aí nos comentários. Só que ele é bem difícil de melhorar, sabe? Eu já sei como é. É bem difícil. Mas, cara, nada que algum tempo aí, batendo no boss, não resolva. Nada que para alguns não resolva, sabe? Nada que para alguns não resolva, beleza? Então, galera, só bora. Vamos lá. Eu tô planejando e de... Não sente? Lucky Dodow Ivern. Por que, Andrew? Sai de Lucky Dodow Ivern? Porque, cara, eu fui com o nosso Shadow Mane, deu ruim. Eu fui com o Brimstone ali, deu ruim. Sabe? Porque eles matam os dinos que eu spawno. Pra você ter uma ideia, galera, eu spawnei dois Shadow Mane tech seguida, cara. Dois Unix Shadow Mane tech seguida. E eles mataram, sabe? Claro, não é de propósito. É porque se aqueles bichos chegarem perto de mim, eles morrem, cara. Sabe? Então, eu não posso ir com um bicho que seja muito, 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 muito forte. Ai, 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 cara. Caraca, qual que é a chance de vir um desse, velho? Calma aí, galera. Ah, bugou, velho. Morri. Quase, cara. Ah, desistiu. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Aí, pegou. Cara, essa flecha é Insta, então é facinho de desmaio. O bicho quer só tomar cuidado pra ele não se aproximar tanto. Tá vendo? Mas, ó, claro. Ó, ó. Já dei... Cara, basicamente 5 milhões de torpor aqui em Insta no bicho já. Olha só. Ai, ficou... Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Morri. Ah, cara. Que raiva, velho. Foi ferro que já era. Cara, vocês viram a velocidade que eu corri ali? Cara, eu fui muito lento, cara. Véi, que raiva. Mas olha quanto bicho no inventário, galera. Até laga, né? Até laga no spawn. Mas, cara, meu Dudu Ever... Se ele não estiver no passivo, vai matar ele. Que pena, porque... Seria incrível. Nossa, cara. Enchiu meu inventário, velho. Dessa skin lixo, cara. Ah, me falaram que dá pra desabilitar isso. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ok, galera. Encontrei ali. Desativei, né? Desativei. Fornecer itens padrões de sobrevivência, alguma coisa de tipo. É... Desativei ali. Torcer pra que seja isso. Beleza. Vamos voltar lá, cara. É, galera. Ele morreu. Meu bicho matou. Mas não faz mal. Não faz mal. Querendo não. Nossa, cara. Eu poderia... Não, com os bichos que eu spawnei hoje já, cara. Eu poderia fazer um Sairin, né? Um Omega Tech híbrido lá do Shadow Man, né? Com o Ivory. Perfeito, cara. Sério. Eu poderia fazer um perfeito. Velho, ia sair um muito forte. Muito forte. Porque, cara, eu já peguei, como eu falei, eu já peguei o Shadow Man e... Agora eu dou o Ivory, cara. Bom, eu ia pegar, né? Se não tivesse morrido. Nossa, cara. Tá. Silverstone. Eu não vou tomar não, galera. Porque eu já tenho. Oh, 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 oh. Caraca, um Raptor. Um Raptor. Raptor, galera. Eu tenho um Raptor, cara. Opa. Mas eu já tenho um Raptor e eu tenho um Raptor bem da orinha, cara. Acho que é mais forte que esse Raptor que eu peguei hoje. Como ele é lento, galera. Duvido ele conseguir me pegar. Mas só bora, só bora, cara. Hoje vai ser o dia dos Unix. Dos Unix bem forte, aliás, eu espero. Cara, se você me der um tiro em mim, eu já era, velho. Agora eu ia fugir, só. Acho que vai desmanhar já com isso aí. Beleza, cara. Tranquilo. Essa flecha é muito forte, galera. Essa flecha é muito forte. Ainda mais com esse arco aqui. A distância que eu consigo atirar é absurda, sabe? A distância é absurda aqui, ó. Não é... Não é difícil acertar os tiros, sabe? Eita. Caraca, ele matou, velho. Você não vai matar... Opa, nossa, cara. É, no rabo não pega. Nem aqui. Aí, desmaiou. Beleza. Esse aqui, galera, eu não me lembro de ter tomado. Ele é um tech, parece que, né? Caraca, velho. Mas vamos lá. É, quantos que eu vou comer? Duas. Nossa senhora, velho. Coloquei muita. Vamos lá, galera. Vamos lá. Eu tô pretendendo hoje, né, pegar muito um Fusion, cara. Eu quero muito, 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 muito mesmo um Fusion. Mas, Andrew, por quê? Por quê? Tem um Dino. Tem um híbrido, galera, que é extremamente forte. É bem forte mesmo, cara. Que é o Fusion e o Reaper King, sabe? E, cara, eu queria muito fazer ele. Eu queria muito fazer ele mesmo. E também tem o híbrido do Ice Wyvern com o Impulse, o Karno. Velho, aquele híbrido é o dano bruto, assim, mais forte que tem no jogo, cara. É o dano da porrada, sabe? O dano da mordida mais forte tem no jogo. Eu queria muito ele, cara. Queria muito ele. Vamos ver o que saiu? Ah, não pareceu nada de forte. Mas eu vou chegar com um Wyvern aqui. E por isso que eu queria muito pegar esses Unix pra fazer esses... Olha só quem tá ali, cara. Tem um Lust, velho. Que top, cara. Nossa, olha o tanto que ele tanca, galera. Ele vai pular lá embaixo. Aí desmaiou. Beleza. Eu vi que saiu o Innocence também, né? O Innocence, galera, é um bicho chato, cara. Deus do mal. Esse Innocence é chato, hein? Porque ele... Ele desvia, né? De muita porrada. Galera, eu não vou colocar coisa nele. Vou ver se eu acho esse Innocence aí. Eu vou dar umas 3, 4 flechadas antes que eu acertar, né? Ih, cara, o bicho sumiu, velho. Não, nem vou mais. Ou porque eu quero... Olha, olha, tá ali, ó. Não pegou. Teria que acertar 3 flechadas nele pra desmaiar. Mas, cara, o problema é acertar, né? Porque, ó, isso... É Miss, 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 Miss... Infinito, sabe? Cara, é um bicho muito chato, velho. Esse Innocence aí. Ainda mais um forte como esse, né? É. Vamos lá. Próximo, próximo. Torcer mesmo pra sair um Fusium, cara. Um Fusium, um Reaper King. Um Thugstein, né? O nome dele é Thugstein. É o que eu quero. Vamos lá. O Snow Wall. Eu tenho uma coruja dessa já. E o Alossal. Nossa, velho. Esse é top, cara. É esse, galera, que eu tava... Querendo pra fazer o híbrido. Ah, quem que ele tá batendo, cara? Por favor, não esteja batendo no... No bichinho lá, cara. Caraca, ele tem 17 milhões de tropeu, velho. Pô, ele tá muito forte, cara. Ah, galera, ele fica atirando aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Não precisa recarregar todo o arco. Nunca percebi isso. Caraca, velho. Nunca percebi isso. Galera, eu tô vendo. Será que eu fico spawnando o vídeo inteiro? Ou eu... Ou eu... Pego e começo a upar um bicho... Forte, né? Que a gente domou. Eu tô pensando em upar um... Eita. Caraca, eu tô... Ah, é da hora desse arco que você é impossível errar o tiro, né? Se você marcar um bicho, você não erra. Galera, eu tenho certeza que ele tá matando. Ou ele matou. Acho que ele matou. Aqui, ó. Ah, cara. Ah, cara. Velho, eu não esperava que ele atacasse, sabe? Pela lógica, os híbridos... Os únicos não se atacam em... Às vezes, né? Quando tá bem tranquilo, assim, o lugar. É, eu vou ter que forçar aqui. Porque senão... Vai com alguma coisa. Ó, essa cora já brava ali, velho. Eita. Que susto, cara. Nossa. Tá, mas aí, galera. Temos já um bem top, cara. Um híbrido de hoje já saiu bem massa. Um híbrido não, um único, né? Eu vou tentar dar um tiro nesse cavalo aí, cara. Ah, mesmo assim, cara. Não, não. Eu vou desistir, tá louco? Galera, eu não vou domar essa coruja porque eu tenho uma coruja melhor, cara. Aqui, ó. Vou mostrar pra você. Tá no inventário, velho. Aqui, ó. Uma carry fly, velho. Na real, vou domar sim. Por quê? Aquela ali tá 196 de vida só, cara. De level, né? E normalmente é bem mais. Enquanto isso, vamos colocar ela aqui rapidinho. Boa. Beleza. É... Dodô Ivone, cadê ele? Cara, cadê ele? Velho, sumiu. Você viu um bicho... Ah, esse cara tá na boa. Ah, tá... Nossa, tá lá atrás o Dodô Ivone, cara. Tá louco? Ô, Dodô Ivone. Calma aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Galera, eu preciso que vocês deixem nos comentários... Nossa, cara. Olha o comentário tá bugado. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, sabe? De eu spawnando e domando aqui. Por quê? Se vocês não curtirem, eu não vou fazer mais, sabe? Ou se vocês... Andrew, faça mais. Que eu... Cara, com prazer. Aqui, ó. Ela é uma stalker, galera. Ela é quase invisível. O bicho ali, ó. É bem chatinho acertar ele, mas... Assim que eu conseguir acertar os primeiros tiros... Aí. Aí, galera. Desmaiei. Ah, não. Desmaiei, não. Aí, boa. Aí, ó, galera. Essa aqui é chatinha, hein? Quase invisível mesmo. Comecei com o Kibos. Aí. E o negócio do Temer, hein? Eu vou ter que pegar mais uma na base, cara. Eu vou ter que pegar mais uma na base. Mas vamos só tomar aí, ó. E é isso, cara. Ah, meu Deus. Cara, lagu. Aí. Nossa, velho. Que susto. Vamos ter que ser rápido aqui. Dodô Ivern. Galera, sempre tem que ficar assim o Dodô Ivern. Porque... Olha aí, ó. Se aparecer um disso, né? Um disso aí, cara. Vai dar ruim. Parece que ele não tá... Ah, aquele lá já domei também. Beleza. Mesmo esquema, galera. Só que agora eu não vou me afastar tanto do Ivern. E eu vou deixar ele no passivo também. Aí, selecionar as flechas. Beleza, galera. Só atirar aqui, ó. Bem de longe pro bicho não me pegar. Vamos lá, cara. Ó, 3 milhões de Torpor. 4 milhões. O bicho tem 14, não é tanto. E o level dele é extremamente alto. Cara, é bem alto, velho. 174 o level dele, cara. E ele tá batendo em alguém lá. Eu não sei. Eu não deixei ninguém desmaiado, eu acho. Sabe? Ó, ele tá vindo. Ele tá vindo, só que não tá mostrando, né? Que ele tá... Ah, agora ele tá vindo. Agora... Não, ele parou ali, ó. Pra fazer alguma coisa. Beleza. Eu acho que ele vai desmaiar já. Desmaiou. Beleza. Muito bom, galera. Bem fácil, né? Com esse arco aqui. Se não fosse com esse arco, também seria bem difícil. Ok. Andrew, por que você não tá fazendo o... Que esqueminha que você ensinou para spawnar os dinos, né? Por que, galera? Aqui não compensa muito, sabe? Muito. Sabe? Compensa, compensa. Mas, cara, do jeito que compensava antes, né? Você não compensa mais. Ah, velho. Por favor. Não bata no... Aí. Matei. Tem que comer 9 kibbles. Vamos colocar 9 kibbles aí. E tem mim. É... Eu já vou colocar para spawnar o resto. Galera, eu tô muito lento, velho. Acho que é porque eu tô pesado, mas... Eu tô muito lento, cara. Isso atrapalha o spawn aqui. Se eu fosse mais rápido, eu ia colocar aqui e colocar no outro lá. Corria pro meu dodoar e vira rapidinho, sabe? Ia ser insta, sabe? Fica muito bom. Muito bom mesmo. Torcer pra não sair um bicho ruim. Ah, um stinker. Stinker. Alguma coisa morreu. Nossa, vai atacar meu bicho lá. Já era. Que era? Galera, aquele bicho ali eu tomei sem querer. Olha lá, cara. Ah, nossa. Ele matou. Nossa, velho. Acho que tá lá embaixo. Eu vou domar aquele lá porque é bem daorinha, cara. Porque ela é bem forte. Ô, louco. Nossa, cara. Até alguma coisa... Quase que... Vocês viram, galera? Se eu não subisse ali, eu ia morrer. Certeza. Olha que bichinho chato, cara. Ah, meu Deus, velho. Caraca. Olha, eu tenho que ir muito longe, cara. Pra... Pra tomar isso aqui, velho. É pra matar, velho. Olha, beleza. Achei um cantinho bom aqui, ó. Que eu consigo dar tiro e ele não consegue nem me ver direito. Cara, ele bugou, velho. Olha lá. Não consegue nem se mexer, tá vendo? Porque eu tô muito longe, provavelmente. Muito bom, cara. Velho, ele tem... Ele é muito bom em dano. 29 pontos em dano, cara. Nossa, ele é muito forte. Strinker. Eu não sei qual híbrido que faz com ele, mas talvez tenha... Eu não ia mais dar a flechada, mas ele não tá aumentando o torpor. Bizarro. Mas muito bom, galera. Bicho desmaiado aqui, ó. Ele é bugadão na aparência, cara. Isso aqui acho que é o rosto dele. Vamos lá. Ele come... 9? Nossa. Ok. E é isso. Ah, não sei se vocês viram, né? Eu fui lá na base pegar mais coisa pra deixar os bichos com fome. Beleza. Isso agora, galera. Vamos lá. Eu tô pensando ainda. Será que eu pego... Será que eu pego e... Um bicho desses e upo ele, cara, bastante? Nossa, cara. Ele parece uma larva, assim, né? Vamos lá, cara. De qualquer maneira, eu quero muito o Shadow Man lá, que eu falei, né? O Fusion e o Ripper King lá, o Dungsten. Eu quero muito, muito, muito eles, cara. Com eles... Nossa, me buguei aqui, cara. Com eles, cara, vai ser perfeito, véi. Vai ser muito bom, cara. Deixa eu ver. A gente não pode ainda fazer o do Ivern, né? Porque precisa do Ice, o Ivern. Nossa, velho. Gluton. Galera, o híbrido dele não é muito legal, não. Eu já fiz. Não é nem um pouquinho legal. O do Gluton aí. Eu nem vou tomar ele, cara. Porque ele é inútil, na minha opinião. Esse... 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 É o Iverno com o Rock Drake. Rock Drake, não. Com o Golem. Uhum. Eles têm que buffar o agitamento, mas... É muito ruim. É, Tech Rave, já domei. Me lembro até do meio de vídeo. E... Tech Raptor. Cara, Tech Raptor não é ruim. Sabe? Só que também não tem Iverno pra ele. Mas eu vou tentar tomar. Nossa, ele tá tentando espancar ali o bicho, cara. Ah, agora desmaiou, né? Ô, louco. Você é... Cara, você é tão ruim assim, velho. Galera, esse Inocence, ele é tão tanque que ele não leva dano. Vocês viram? Cara... Ah, eu vou deixar ele bater. Nossa, ele vai me bater agora. Ah, não desceu. Pera, depois eu não sei se espancar ele ali. Nem sei se eu dou mais. Que ele matou, cara. Olha só que bicho ruim. Vou tentar matar ele agora. Tá louco, cara. Inocence já era, galera. Inocence já era. Não vai mais atrapalhar aqui nossos spawns. Pô, que bicho chato, cara. Sério. Que bichinho ruim, velho. Vamos lá. Eu vou deixar ali os Raptor, galera. Porque não vai compensar. O Inocence destruiu ele na porrada. Não compensa. Ah, uma lontra. Tem lontra forte e lontra fraca, galera. Tem uma Alpha e uma normal. Esse bicho de volta, cara. Tá de sacanagem. Que ela é uma de gelo, né? É, que ele é de gelo ainda. Eu vou domar, cara. Cold Snap. Cold Snap. Assim... Eu não sei não, cara. Sabe? Eu não sei não. Se esse bicho vai ficar forte. Eu não tenho muita esperança pra ele. Mas vamos lá, cara. É, duas que buçó, velho. Joguei um monte, né? Aí, beleza. Galera, aquele bicho ali... Ele é bem chatinho. Mas tá. Eu já domei um, então eu não vou domar, cara. Porque até agora eu não vi utilidade pra ele. Vamos lá. Próximo aqui. Torcer, cara. Como eu falei. Tem três bichos que eu quero muito. Que é o... Não, não é esse que é o Lagacha, não. Sera aqui, por favor. Nossa, saiu um Solar lá, cara. Galera, esse esqueleto é o Gacha. Eu não vi utilidade pra ela também, cara. Sério, se ele não for muito legal, eu não vou domar, não. Aí. Deixa ela chegar um pouquinho mais pra baixo. Acho que ela desmaiou, cara. Que raiva. Vai ser difícil domar, aquela. É. Mas eu vou domar, cara. O level dela, cara. 180, velho. O level dela é extremamente alto. É quase como se fosse... Ah, meu Deus. Aí desmaiou. Caraca, velho. Vamos tirar o arco da mão. Será que eu consigo dar um pulo aqui? Bichinho domado. Cara. Eu tava olhando lá pra cima, velho. Tem uma tapejara lá em cima, cara. A única tapejada tá lá em cima, velho. Ah, que fugiu. Tranquilo. Sem problemas. Ah, olha o Lontra Alpha aí, ó. Ela é bem gigante, cara. Nossa, ela é muito forte. Calma aí. 48 milhões de torpor, velho. Ô, bichinho tem muito torpor. Caraca. Ô, será que ela é forte, velho? Assim, será que ela é forte em questão de... Porrada, velho? Ela é diferente, né? Não podemos negar isso. Ela é uma bug, velho. E, cara, ela tem 23 milhões de vida. Caraca, o Lontra mostra, velho. Cara, será que eu só tiro aqui e pego? Nem é a pau, cara. Olha isso, galera. Olha isso, que bugado. Bugado não. É o arco, né? O arco... O arpe, bo. Ele tem essa habilidade. E tá pegando, cara. Todo estilo tá pegando. Aí, ó. Tá louco, cara. É muito roubado, velho. Muito roubado. Mas o torpor dela, cara, nem aumenta direito, né? Olha só, galera. Eu tô vendo o status do arco aqui, né? Enquanto eu tô atirando, né? Velho. É muito louco. Ele é lendário, né? Por isso que ele é tão bom assim. Mas mesmo se ele fosse somente unique, ele ia dar conta já, sabe? Porém, ele não ia dar dano em bicho que precisa de outras coisas. Mas ele é muito forte, cara. Ô arquinho bom, hein? Ô arquinho bom. Ok, aí, ó. Cara, 44 milhões de torpor, 45, 500, 46, 47, 500, 80 e mais... Opa, quase. Vocês viram? Eu ia dar mais um flechado, só que não precisou. Beleza, cara. Velho, bicho desmaiado aí. Velho, ele vai comer duas kibbles, cara. Ele vai comer duas kibbles, sério. Duas kibbles. Velho. É diferente, podemos dizer. Podemos dizer que ele é diferente. Galera, minha câmera desligou por falta de bateria. E agora não tem como carregar. Nossa, o Fenrir, cara. Galera, esse aqui eu achei muito bonito. Esse bicho aqui. Só que, como sempre, não tem utilidade pra ele. Seja que a perda de mim já era. Vou morrer. Olha a lerdeza, olha a lerdeza. Meu Deus, cara. O personagem tá grudado no chão, velho. Vocês viram? Tá bugado, parece. Meu Deus, cara. Assim me deixa louco, bicho. Tá, cadê o... O Fenrir. O Fenrir, que é o Lobotec. Aqui, ó. Eita, errei. Aí, beleza. Galera, depois de acertar a primeira flecha, o resto é automático, sabe? O resto vai indo, só. Galera, meu Ferox morreu, né? Acabei ignorando, mas nem sei no que tá o corpo dele. Aí, beleza. Calou a habilidade. Vamos tomar. Muito bom, cara. Temos um bicho bem daorinha aí. Level mais que o máximo, né? Bem absurdo. Galera, hoje só tá saindo bicho incrível, né? Porque eu tô usando essa Soul diferenciada. Esse Tolkien diferenciado, um Tolkien especial. Muito forte, cara. Muito forte mesmo. Vamos lá. Só mais alguns spawns, galera. Aí tá bom por hoje já. Pegamos bichos incríveis, né? Infelizmente não saiu aquele bicho que se destaca, né? Hoje. Aqui em vídeo. Mas em off, né? Eu consegui aquele... Caraca, não tá pegando nenhum, velho. Olha lá. Será que ele desvia? Ah, ele é um controller. Mas em off, né? Eu peguei aquele outro. Absurdo, cara. Ah, Gamar. Pra você poder não ativar a habilidade, tá? Senão eu matou outro bicho ali. Aí vai fugir só. Aí beleza. Muito bom, cara. Pegamos aí o Urmugandr, né? Vamos lá. Jogar um monte aí. E jogar um desse aqui, ó. Doma, por favor. Aqui também. E um desse aqui, Doma. Eu vou pegar aqui, ó. Só bichinho top, cara. Só bichinho top. Lembrando, todos esses bichos que eu tô domando, né? Tem um motivo. É pra híbrido. Sabe? Ou os que eu tô domando, né? A maioria. Eu quero muito fazer híbrido aí. E focar no Tungsten e no Shadow Man. No Tungsten e no Fusion, né? Que são os híbridos mais importantes aí pra mim. Ou no Ice Wyvern. O Ice Wyvern aí é um bicho bem da hora também. E saiu alguma coisa diferente lá, cara. Ah, uma Purlove. Eu dei esse bicho, cara. Eu já domei uma dessa. Eita, um Paradox, velho. Galera, esse bicho aí. Olha isso, cara. Velho. Cara, quando vocês morrem, que já será, velho? O Paradox é impossível morrer. Eu não tô preocupado com o Surprise. Eu tô preocupado com o Paradox. É um bicho incrível. Eu tenho já a possibilidade de fazer um híbrido. Opa, quase esqueci. Um híbrido incrível, galera. Vocês vão ver. Beleza, cara. Domamos a Purlove aí. E o Paradox também. Agora, vamos só spawnar mais um, cara. Vamos ver. Ó, o último spawn de hoje. Vamos ver o que sai, cara. O último spawn de hoje. Eu torço pra sair aí os dois bichos que eu quero, velho. Que é o quê? Menos de 1% de chance, né? Nossa, o que é aquilo lá, cara? Eu não quero aquilo, não. Ah, um Pride. Pride é legal, até. Nossa senhora. Vai ser ruim dar a Torpener ali. Nossa, ele é super rápido. Morri. Errou. Ah, meu Deus, cara. Ah, velho. Que raiva. Cara, eles são muito rápido. E eu sou bugadão, velho, no chão. Não consigo correr. É, galera. Bicho desmaiado. Aleluia. Só bora. Vamos lá. Dome ele aí, por favor. E é isso, cara. Ok. Ok. É, o outro bicho que apareceu lá, galera. Eu acho, eu acho que era um... Sei lá, um bicho muito pequeno. Vamos ver, cara. Velho, eu acho que era um bicho bem pequenininho. Ah, nem sei lá, cara. Velho. Vamos só mais um. Só mais um. Aquele líder é muito ruim. Morri, né? No final não foi legal. Eu vou até correr pro meu Wyvern já. Tenho quase certeza que vai dar ruim. Olha. Nossa, mais um Paradox, cara. Cagada, né? Eita. Esse aqui é da hora, o Aftermath. Galera, o Aftermath é um bicho que eu... Ah, velho. Velho. Beleza. Eu consegui fazer o Paradox cair do outro lado da montanha. Eu preciso do Paradox cair lá na água. E, cara, o Aftermath tá ali. Galera, o Aftermath é um bicho muito top. O dano dele é multiplicado muito alto, cara. É muito, muito grande. Eu me lembro. Então, esse aqui vai ser daorinha, cara. Pode me domar. Ele tem bastante Torpor, só que a vida dele tá me preocupando. Tá, vamos me preparar. Vamos correr aqui. Vou subir aqui. Vou ficar aqui em cima. Velho, um Pousa, cara. Pousa, velho. Olha, ele voltou aqui embaixo, cara. Velho. Tem vida própria pro seu Wyvern, cara. É. Nossa, velho. Que raiva. Olha o Aftermath bugadão ali. Eita, cara. Eita, velho. Eu tenho que acertar pelo menos uma flechada, cara. E ele traz árvore. Que raiva, cara. Velho. Cara, por que tá tão bugado assim, né? Aí, acertei um. Agora o resto vai pegar. Consequentemente. Beleza. Cara, eu não sei se eu vou conseguir desmaiar ele, cara. Por causa da vida. Ele tá com muito pouca vida. E a vida dele ali tá... Não tá recuperando, né? Porque eu tô dando flechada. Mas, cara... Treze e vinte mil... Treze e vinte mil... Talvez eu consiga, cara. Talvez dê bem certinho no limite ali, sabe? Aí, ó. Boa. Bem no limite, como eu falei. Muito bom, cara. Muito bom. Esse foi o último de hoje, galera. Eu não vou extrapolar muito, não. Porque, cara... Não vai dar certo, sabe? É... Não tá saindo, então não vai sair. O bicho que eu quero. Vamos só dar mó bicho aqui. E é isso, cara. Eita, vai comer oito aqui, bicho. Ok. Bora chegar aqui em casa agora? Será que eu consigo montar nele sem selha? Acho que não, hein? É, precisa ser ela do basilisco. Ok, galera. Aqui, ó. Sela feita. Vamos pegar o nosso bichão. E é isso, cara. Mas, galera. Tô finalizando o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o nosso vídeo. Que vai ajudar muito o que eu não acredito. Temos, pelo menos, um murmugandr aí. Que é um bicho bem daorinha. E, cara... Se vocês quiserem, eu evoluo ele. Mas o meu plano não é evoluir. Lembra-me, o meu plano não é evoluir ele. Só se vocês quiserem, beleza? Então, galera. Deixa o like, inscreva-se aí. Que vai ajudar muito a crescer. E tchau, falou e... Até mais.